O conselho que você dá para quem está em casa com depressão? Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9 Alegraivos sempre no Senhor, repito alegraivos Não vos preocupeis com nada, não entregues sua alma a tristeza Não atormentes a ti mesmo o teu pensamento Como? Concentra, aí vem o segredo, teu foco ao Senhor Entregue na mão de Deus e tudo que é nobre, verdadeiro Eis o que deve ocupar seus pensamentos